Essa é mais uma pra galera beber Doce cabana agora foi trocado por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de nome e toque, agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira, a patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Depois que me conheceu, já quis se mudar daqui do Itérico Deixou o carro na garagem pra andar de manga, largar machado O cabelo chanel deu lugar pro chapéu A cheia de terra, a unha de gel Doce cabana agora foi trocado por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de nome e toque, agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja O boiadeira Eu sem largado é assim Defio atualizado, legnação Larga e começa a sair É só cenário alto, estados superados Localização de balotando Ensinações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem pendeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta Pare de filmar, falhar e vira a tela Só sai saudade desse alto palante Atrás dos estócios da hora volante O som do carro só toca em direta Pare de filmar, falhar e vira a tela Só sai saudade desse alto palante Atrás dos estócios da hora volante Chorando o bastante Quer provar que esqueceu, então esquece antes Chorando o bastante Quer provar que esqueceu, então esquece antes O mar tá voltado, meu Deus, é tanta coisa Localização de balotando Ensinações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem pendeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta Pare de filmar, falhar e vira a tela Só sai saudade desse alto palante Atrás dos estócios da hora volante O som do carro só toca em direta Pare de filmar, falhar e vira a tela Só sai saudade desse alto palante Atrás dos estócios da hora volante Chorando o bastante Quer provar que esqueceu, então esquece antes Chorando o bastante Quer provar que esqueceu, então esquece antes Localização de balotando Meu Deus, é tanta coisa Alô galera boa de Sampa Galera do Parque Novo Mundo Galera boa da Partizio, Auto Peças Alô Júnior, alô Franklin É porta aberta e mulher dançando Poeira levantando no som da caminhonete Olha que é porta aberta e mulher dançando Poeira levantando no som da caminhonete Tô no meio do piseiro dançando e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que tava Tô no meio do piseiro dançando e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que tava E pra cantar comigo, vou chamar meu amigo Quem é, quem é, quem é, quem é Alemão do forró Chama, vaqueiro, vai Chama, chama Chama no piseiro, meu parceiro, Sara Silva Desce comigo E tome, forró É porta aberta e mulher dançando Poeira levantando no som da caminhonete É porta aberta e mulher dançando Poeira levantando no som da caminhonete Eu tô no meio do piseiro do sandi e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que eu tava Eu tô no meio do piseiro do sandi e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que eu tava Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando e tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando e tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando e tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Essa é a parceria que tá dando certo Sorosilva e Alemão do forró E as mulheres, tal que, tal que Alemão? Mulherada tá louquinha atrás, meu patrão E a mulher tá me ligando Tá onde? Tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tá onde? Tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tá onde? Tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tá onde? Tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Ei, tala mão do forró Elas tá ligando, tá ligando, ó, ó, ó Tamo aqui na roça, bebê, chega pra cá Sorão de novo Os corações apaixonados, pra galera, bebê Pra galera que gosta, ele curtiu o som no carro Toca o sonazão, toca o sonazão Queima de uma vez, ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei, pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir, ela não é, mas é primária Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó, seu polícia, prende essa bandida Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez, ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei, pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir, ela não é, mas é primária Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó, seu polícia, prende essa bandida Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima A galera curtir, a galera dançar Beber, se apaixonar, sorar de novo, hein pai Ô, para o meu torcinho, chama-se Uh, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é É os cara aqui, ó E pros cara aqui tem Boné do Renabuts Vai, papai Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, saró, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma boletinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma boletinha Vim de um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Vim de um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, saró, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, saró, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça Os raparigueiros da roça, menina, os carequinha Joga pra cima e estourou de novo Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma vometinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava assim Vim de um gatinho, vou investir em mim mesmo Andei botar cabelo, agora ó como é que tô Vim de um gatinho, vou investir em mim mesmo Andei botar cabelo, agora ó como é que tô Agora é só assim Selfie, 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 a nega me ligando o soror Mando uma foto Selfie, 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 dançando e fazendo story Raparigueiro da roça Selfie, 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 a nega me ligando o soror Mando uma foto Selfie, 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 dançando e fazendo story Raparigueiro da roça É pra tocar o paredão Quem é? Quem é? É só o nósão e os carequinha Oh Quem é? Quem é? É o diferenciador Soraito, soraito Bora, bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar de cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar de cachorrada A sequência de botadona na rapada Essa malvada A sequência de botadona na rapada Essa malvada Ela só quer Soca a dão Sentadinha Ela é bolada Vai ser pa, pa, pa Pra nessa malvada Ela só quer Soca a dão Sentadinha Ela é bolada Vai ser pa, pa, pa Pra nessa malvada Ela só quer É só cada um, senta a dinheira, é bolada, vai ser papapá Joga pra cima o ator É pra dançar, vai, vai Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar de cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar de cachorrada Sequência de bota, dona na rapada, essa malvada Ela só quer, socadão, senta a dinheira, é bolada, vai ser papapá Torna essa malvada, ela só quer, socadão, senta a dinheira, é bolada, vai ser papapá Joga pra cima o ator Lembrando, lembrando, lembrando É só nós de novo, vai, vai, Sorosão Pra galera do bar, tocar nos baredão Vai, vai, Sorosão, repertório novo Sinto algo diferente, quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo, o que aconteceu comigo Foi amor, foi amor, foi amor Quando minha boca te beijou, foi amor Foi amor, foi amor Quando minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Pensando o dia inteiro Tu não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado, que 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 me faz tão bem Me dei um beijo, fiquei todo arrepiado Agora Deus me deu e eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado, que 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 me faz tão bem Me dei um beijo, fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre e eu não vivo sem Foi amor Foi amor, foi amor Foi amor Guardou minha boca te beijou Foi amor Foi amor, foi amor Guardou minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Pensando o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado, que 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 me faz tão bem Me dei um beijo, fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre e eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado, que 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 me faz tão bem Me dei um beijo, fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre e eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Falo minha boca te beijou Piseiro bom, isso é pra galera dançar, goste de se apaixonar Puxa o Elton Silva Ai, ai, oh, 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 oh Isso é só, menino Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Chama que eu vou Só se ainda pisar, né, bebê? Ai, ai, ai Acordar de manhã, dos pássaros cantar A tardezinha lá no bar andando Deitando na rede, inimigando no terreiro E o saqueiro chegando com o gado Lá na porteira tá chegando alguém É meu amor pra completar felicidade Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Chama assim Saró de novo Oh, piseiro bom Acordar de manhã, dos pássaros cantar A tardezinha lá no bar andando Deitando na rede, inimigando no terreiro E o saqueiro chegando com o gado Lá na porteira tá chegando alguém É meu amor pra completar felicidade Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Cama assim Saró de novo Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Show Oh, fora de novo Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito por meu amor Eu tinha um batoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação Um cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Moro Elton Silva E chama assim, chama assim Meu parceiro Vinicioso acertou de novo Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito por meu amor Eu tinha um batoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Não trocaria por nada, meu Elton Silva Na porta de uma bodega Não é possível Ela olhou pra mim daquele jeito Balançou a cabeça Na porta de uma bodega Largada daquele jeitão Radeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Não olho de canto de olho Jogando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou Que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Amando outro corpo Do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta e diz que ama Depois te esquece de ver Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta e diz que ama Depois te esquece de ver Alô, seu Zé Bota mais uma pra mim Por favor Coração Tá daquele jeito Trinque e pula Passar a garra de um Cheirando o pescoço dela Da porta de uma bodega Largando daquele jeitão Cadeira amarela Camisa no ombro Cigarro na orelha E copo na mão Só olho de canto de olho Jogando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou Que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta e diz que ama Depois te esquece de ver Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta e diz que ama Depois te esquece de ver Dançando a carradinha É só hora de novo Paragatão Silva Essa é mais uma moda apaixonada Os corações apaixonados Outra que pula Alô, minha galera Boa de São Paulo Chama, chama Que é só hora de dor Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor Da sua vida E se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o Sorosão Quando vê o Sorosão Outra boca beijar Se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o Sorosão Outra boca beijar Alô, minha galera boa De Minas Gerais Da Bahia Toca o Sorosão Sorosão de novo Chama, chama É o Raquel São da Silva Paquistão no Brasil Ô, papai Ô, 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 ô Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor Da sua vida E se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o Sorosão Outra boca beijar Se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o Sorosão Outra boca beijar Joga pra cima o Elton Silva Chama, chama Eu tô me amando muito mais Quando toca o sorozão, a galera bebe Alô? Se inscreva no canal 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 E pra cantar comigo Se inscreva no canal 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 E te espero E te espero E te inscreva no E você E te espero Amor Eu já Tô me amando muito mais E você Já superei Tudo bem E você E você E você E você E você vai casar no E você E você se inscreva E você 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 E você